A rotina de muitas emissoras está mudando, como o exemplo da EPC, que está utilizando o celular para as suas matérias. As tecnologias, hoje a gente entende que estão entrando forte no mercado, mas nós como profissionais do RAM, a gente ainda tem que ter a percepção do que a gente quer entregar para o telespectador. E isso a gente diferencia matérias com uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais solta. O uso dessas tecnologias como o celular, as câmeras menores, numa reportagem, ela tem que ser justificada. Não pode usar por usar, por dizer que tem ali uma imagem e falar que a gente está entrando numa nova linguagem, porque isso é fazer mais do mesmo e ainda fica estranho, né? Assim, a gente, acho que a gente como jornalista, a gente como comunicação, a própria publicidade, demorou muito. Assim, a gente começou a se mexer com isso quando já era inevitável, quando já era, já estava muito presente. Qualquer formato que você queria, não se pode ficar parado naquele, né? Porque logo ele enjoa ou queria algum tipo de, ficava sempre repetitivo, repetitivo. Mas é uma proposta que sempre está aberta, especialmente também porque depende de com quem você vai conversar ou com o ambiente que você está inserido, uma câmera dessas muito grande, ela até oprime até o entrevistado. Uma câmera muito grande, é difícil de carregar e tal. E uma câmera menor fotográfica que hoje em dia tem qualidade, as 4K e qualidade muito superior às antigamente, ela é muito mais fácil de carregar e de ter um resultado muito bonito. Os quadros específicos hoje aqui na TV, né? Que usam uma nova forma de contar as histórias. Então, por exemplo, no jornal, no Paraná TV Primeira Edição, tem um quadro da Fernanda Fraga chamado Outro Olhar. Ela vai sozinha para a rua e grava com uma GoPro toda a matéria dela. Então, ela conversa com as pessoas, tiveram alguns quadros sobre moradores de rua, sobre mulheres na penitenciária, mulheres presidiárias, né? Então, ela vai sozinha, grava, conversa com as pessoas e ela mesmo vai montando, assim, todo o equipamento dela. Isso é uma coisa que, para nós, foi muito inovadora, assim, aqui dentro, porque não tinha isso. Ninguém fazia umas imagens com o GoPro, mas não uma matéria inteira, faziam uma parte dessa matéria, né? A tecnologia, para ser usada, ela tem que ser justificada. No caso do incêndio da Eletrolux, eu moro relativamente perto de onde ocorreu. Relativamente perto, não. Eu era a pessoa que estava mais próxima àquele ponto, naquele momento. Me ligaram e falaram, ah, parece que está pegando fogo na Eletrolux. Eu cheguei lá, era um incêndio de grandes proporções. E o que eu fiz? Avisei a redação, falei, gente, não é um simples incêndio, é um incêndio de grandes proporções. E já comecei a fazer vídeos com o meu celular. Fazer vídeos e mandar por WhatsApp aqui para a redação. E narrando o que eu estava vendo, o que eu estava levantando, ah, que é o depósito da Eletrolux, fica na rodovia do Xisto. Pelo que eu apurei até agora, o fogo começou a estar o horário. Contando o que eu estava vendo e mandando aqui para a redação. Bom Dia Paraná e a entrada ali, uma hora e meia. Então, a gente tinha que ter o material já para abrir o jornal com aquilo que era literalmente o assunto mais quente do dia. E aí, eu fui fazendo isso em contato com a redação, até que eles mandassem uma equipe, o carro do link. E a gente acabou ancorando o jornal de lá, mas justificou. Tem o portal de notícias que é o G1. E aí, algumas coisas que às vezes estão no G1, que às vezes nem são tema de reportagem da TV. Mas são importantes, estão bombando na internet, são coisas que são do grupo, né? A gente sobe também nas páginas. E a gente tem cases, assim, de coisas, por exemplo, ano passado, no protesto dos professores. A gente teve vídeos com mais de 1 milhão e 700 mil de alcance. A gente teve, agora faz pouco tempo, do Newton Rafael, que era um menino que tinha vários problemas de saúde. E ele era artista, não sei o que. A gente tinha feito várias matérias com ele. Eu tinha um problema gravíssimo de saúde no pulmão. Ele foi personagem de Globo Repórter. A gente fez várias, várias matérias com ele. E ele faleceu. E a gente fez uma homenagem pra ele no jornal. E eu subi a homenagem. Tipo, acabou o jornal, eu subi na página. Teve uma repercussão absurda, assim, absurda. Porque acabou o jornal, as pessoas ainda estavam falando daquilo e elas passaram a comentar aquilo também na internet. Entra naquela segunda parte que é de reforçar a nossa imagem, né? Esse tipo de jornalismo que a gente faz, né? E com o celular, a gente tem muitas participações dos telespectadores aqui. A gente recebe muita coisa feita por celular. Pro repórter, às vezes, a gente não acaba utilizando tanto esse recurso, uma matéria inteira, mas acaba usando, assim, Ah, precisa ser um pouco mais rápido. Ó, já tá entrando o jornal e tô aqui no acidente ainda. Então, acaba gravando uma coisa ou outra. Assim, eu acho que a utilização desses recursos ainda tá muito cru, assim, aqui. É, por isso, tá sendo investido em novas formas de utilizar. A gente tá criando um grupo aqui dentro pra falar sobre inovação. Inovação de linguagem, inovação de formato e inovação também trazer equipamentos, ou que forma utilizar esses equipamentos, né, tecnológicos, assim, na reportagem mesmo. Outra oportunidade que eu tive de fazer uma reportagem com o celular inteira foi na greve de ônibus. Foi a primeira vez, inclusive, que a gente fez isso aqui no RPC, de usar só o celular pra fazer uma reportagem. Foi uma questão que surgiu numa reunião de pauta, num brainstorm, assim, o que a gente podia fazer. Porque o primeiro dia da greve tinha sido muito abrupto, nenhum ônibus tinha saído da garagem, a cidade tinha virado um caos. O segundo dia de greve, a promessa era que parte da frota fosse circular. E como eu moro na região metropolitana, o desafio é, chegue em Curitiba. Chegue em Curitiba, de forma que você pegue só transportes regularizados, né, mas chegue em Curitiba. Então, eu fui pro Terminal de Oralcário, no horário de pico, e levei quase três horas pra chegar aqui na TV. E, assim, se desse um horário próximo do Deadline, que não fosse dar tempo de eu trazer a matéria pra primeira edição, eu ia gravar e ia falar, ó, é o seguinte, eu vou pegar um táxi agora, porque desisti e eu não vou conseguir mostrar a matéria pra vocês, né. E foi aquela coisa da reportagem mais subjetiva, eu contando as minhas experiências. Eu acho que isso é uma grande das mudanças que essas tecnologias trazem. Hoje, o repórter não é mero observador. A gente vive, toda a história que a gente conta, a gente vive de alguma forma, a gente se comove de alguma forma. E essas novas tecnologias nos ajudam a fazer isso de forma bem intensa, né.